Muito bem, talvez pudéssemos começar. Muito bem, muito bem. Começamos então. Muito bem, olhem então para mim. Então a história que eu te queria contar é... é sobre uma das personagens desse livro, uma mulher chamada Agnes. E Agnes tem uma fantasia recorrente. Ela está deitada na cama com o marido e a sua rosa extraterrestre. É um beijão do espaço. E eu veio ali, por pósito, para lhe oferecer a oportunidade uma segunda vida após o norte. Uau, diz Helga. E quanto ao meu marido? Bem, isso é contigo, diz o viajante do espaço. Ou pertinham os dois uma segunda vida ou separam-se no fim desta e nunca mais se encontram. Mas ele quer que ela escolha logo ali. Bem, pode ela dizer que o marido ali, ou seja, como pode ela admitir que seria tentadora à perspetiva de uma segunda vida juntos? Seria como admitir que entre eles nunca tinha existido amor, não é? Amor eterno e verdadeiro. De modo que ela catapulta sempre. Não, não. Não catapulta ela. Ela capitula. De modo que ela capitula sempre. É evidente que querem ficar juntos, diz ela. Pode uma pessoa tornar-se noutra ou diferente. Uma pessoa que ainda tem meu lugar. A pessoa que mais, ainda que está mendo, que quer que tenha sido amigas. A pessoa que mais, ainda não que está se encontrando. A pessoa que mais, ainda que está se encontrando de seu abraço. A gente que está tentando continuar. Obrigado.